Música Agora mesmo aqui nessa curva que dá na rajada Daqui pro acesso do posto dos meninos dos Azevedo Olha esse caminhão que fez Olha os eixos, o jeito PT viu meu amigo PT Esse carro eu acho que é de Caicó Tem que levantar com tudo de encher dele Mesmo na curva aqui que dá acesso ao posto dos meninos dos Azevedo Olha a cabine, Drugo, que fez na cabine Olha os eixos